Para esta sessão nós vamos misturar três técnicas, fazendo uma sessão bem completa, abrangendo muitas opções, muitas vertentes, trabalhando já um pouco mais tecnicamente aquilo que você tem visto ao longo deste curso. Vamos fazer o Spinal Breathing, trazendo a cabeça aqui para trás, na inspiração e na expiração, soltamos o ar e empurramos aqui para frente as nossas mãozinhas também. A segunda técnica é da respiração do oceano, inspirando e soltando o ar. Fazendo aquele som que lembra o mar. Sobretudo aqui nós vamos acalmar muito o nosso coração, acalmar muito a nossa mente, em uma expiração bem longa, bem profunda. Terminamos com a terceira técnica, que é a técnica da abelha. Nós vamos utilizar os nossos polegares para tapar os nossos ouvidos e bloqueamos também os nossos olhos com os dedos. E na expiração, fazemos um barulho de abelha. Prolongando muito essa expiração e esse som. Então, vamos começar por nos centrar neste momento e na nossa prática. Fechamos os olhos. Entregamos-nos a este momento, que é só nós. Começamos por fazer cinco inspirações profundas, soltando e relaxando os nossos músculos, soltando toda essa tensão do dia a dia. e a criança é sensível. E aí 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 A CIDADE NOVA Duas séries da primeira técnica Trazemos a cabeça aqui para trás na inspiração e começamos Mais cinco É a última inspira fundo Solta o ar e deixa vazio por alguns instantes Quando precisarem inspirar, voltam a inspirar E relaxa Deixa a técnica fazer o que ela pode fazer A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Se tudo estiver bem, fazemos a segunda série E vou deixar a sua inspira fundo E começa Mais três É a última inspira fundo Solta o ar Este está vazio por alguns instantes Quando sentirem que precisam inspirar novamente Inspiram e voltam a respirar tranquilamente A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Vamos então passar a nossa técnica da respiração do oceano Tranquilizamos 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 A nossa mente Nosso coração Nosso corpo Respira fundo Solta o ar A CIDADE NOVA E gestiremos Se roads Amém. 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 Fazemos uma última. E relaxa. Não pensemos mais na respiração. Não pensemos mais na respiração. Não desculpeis. Não esqueça de deixarmos o descer e a verels. Vão ser feio de contas e algo. A sailor aliás alas. Seja uma primeira. Não se esqueça de deixar certácia. Se inscreva no canal. Fazer no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. Olhe lá em breve. Lembrem-se que somos observadores dos nossos pensamentos e emoções Não nos deixamos levar por eles Sem julgamento observamos e compreendemos Percebemos alguns sentimentos que nós temos Entramos em contato com eles Mas criamos distância para poder observar Sem julgar Está tudo bem Vamos então trazer as nossas mãos ao rosto Tapar os nossos olhos com os polegares E fazer a nossa respiração da abelha Tapando também os olhos Inspira fundo Tapar os nossos olhos com vocês Impleg Às mulha E Diren Amém. 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 Relaxa. Trazemos as nossas mãos, as nossas coxas e deixamos estar. Amém. Entramos em contato com o nosso coração, com as nossas emoções. Trouxemos todas as energias boas e enchemos o nosso coração com essas energias. Desfrutem deste momento. Estão à vontade para permanecer onde estão pelo tempo que precisarem. Aproveitem. Entre em contato com as emoções. Após vições. Amém. Adorado. Após vições. F Pay inevitáveis por ver. P06U